olá jovens aqui quem fala virtual e galera no vídeo de hoje vou tá falando um pouco sobre as novidades né da expansão até a feita se não me engano então acabei de logar aqui no servidor galera vou tá falando um pouco aqui sobre a peixe beleza é logo aqui de cara quando você logo galera é que essa novidade essa tela o que é essa tela galera são recompensas que você pode estar é obtendo né eu acredito que isso aqui não vai ficar permanentemente é acredito que vai ficar mais é no início do servidor pra galera para ajudar com a galera ajudar a galera no up né que vem aqui ó tem runa de xp runa de drop é bufecha de xp que até a joia de broche é level 6 em galera 30 dias essas recompensas daqui galera vocês podem receber é após 30 minutos que você logue você tem que logar deixar o chá conectado pelo menos 30 minutos para ter direito a receber essas recompensas então você recebe a primeira aí no segundo dia né você recebe a segunda e assim sucessivamente eu acredito que você tem que pegar na ordem galera então por exemplo a peguei a primeira demorou três dias vou pegar a número quatro não você vai ter que pegar a número dois para depois ter direito a três e assim em diante beleza galera e ver que tem muita gente aqui é trocando a peixe tudo mais voltar a trocar aqui também mas rapidamente um comentário sobre é essa recompensa galera então a idéia é mesmo fazer a galera o par com essa expansão galera tanto é que até começou um evento é de lara buff na que é um buff extra de xp ajuda bastante no pv e com a idéia galera que parece que tá pra chegar uma grande r 110 galera e como a média do level do geral é 102 103 a média da maioria dos players galera que jogam ativos né claro é então acho que com isso a galera está querendo que o povo não é a galera up então tá dando todas as facilidades beleza galera então vê que eu cliquei aqui ó para receber foto falou que faltava 30 minutos agora falta 29 left ou da outra clica aqui ó é falta 28 então é a medida do tempo que eu tiver que permanecer logado é eu entrei né e depois sair do jogo e voltei isso aí resete o tempo galera então não tem jeito tem que permanecer logado para receber isso aí beleza galera é que mais galera rapidamente aqui em relação a as áreas de caça na galera para o pessoal 101 né entrou é onde ficar galera que ó o arquivillage cadê 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 um arquivillage aqui o land of chaos é tá pro 101 102 na galera isso eu vou tá fazendo outro vídeo depois é dando é uma recomendações aí pra up beleza galera que vai ser bem importante é principalmente com essa expansão né e com essas vantagens aqui galera eu só tô passando rapidamente aqui é a tela refinaria tem uma instância aqui galera também aqui ó aqui ó o fau of etna na que é 104 mais também a frenteza 104 mais freia se possível voltar fazendo essas instâncias também fazendo o vídeo depois e é isso aí galera então vamos direto ao ponto do vídeo que é a despedida ao clássico é aqui eu acabei de logar a galera não resetei nada então já assumiram aqui logo de cara então vamos tá dando uma olhada aqui muita gente aqui mano será que é esse é o npc não é ou não é é o cara calma aí galera putz a subclass antes tinha 12 npcs na galera vamos lá vamos lá dual classe tem dual classe e sub classe né deixa eu ver se aparece vou ter que mudar as classes galera espero que eu tenha espaço suficiente no inventário então qual o procedimento galera você muda para a tua sub classe né dual classe e vai certificando de um mas o inventário tá cheio então galera eu vou dar um corte aqui que eu vou esvaziar aqui o inventário dar um jeito beleza depois do procedimento ao vídeo então galera eu dei aqui uma esvaziada vamos ver se eu tô conseguindo subir aqui é certificado ao clássico é galera sub classe parece que agora só certificar leva 80 antes é a sub classe certificada certificava quatro vezes não leva 80 75 70 e 65 65 agora é somente um certificado aparentemente né então tá mudando aqui pra minha segunda sub classe aqui ó segunda opção na galera aqui ó só tem leva 80 cd certificado beleza vou aproveitar aqui certificado também a dual classe dual classe dual classe qual procedimento galera vocês mudam para suas subs ou duas classes né certificam e depois você mudam para a main de volta para aprender a skill beleza então a certificar dual classe dual classe ó já vai aqui ó 885 90 95 99 antes parava até aqui agora tem 101 103 e 105 galera então 1 2 3 a mais tem 3 a mais do que era né no caso a minha tá 99 então é daqui pra baixo vou ter que tá dando um outro depois e aí e aí e aí e aí e aí e aí sentindo o que fala não dá galera beleza vou montar mudando aqui pra mãe agora está mostrando pra vocês existe galera eu também não vi as que certo então vamos ver o que tem de novo e sobre classe primeiro na galera acredito que isso vai eu vou poder pegar duas né afinal foram dois certificados então vou estar olhando as primeiras porque eu não poderia pegar todas né e eu acho que a terceira opção vamos lá o que tem de novo o condition ataque defesa speed critical antes tinha acho que tinha vaso galera também é um convite com esse novo aqui aumenta o hp o cp e tal e agora o ataque a minha mãe é rila do alto então é só classe defensiva eu poderia pegar a defesa na galera o quanto que aumenta quatro por cento pra mim não é muita coisa o seguinte vou pegar esse dia da p que vai ajudar bastante no rila e caso tem outro nível na galera eu aprendo de novo é só tem um nível né aqui é que fica o rei e aí então pra mim é basicamente o espírito ao caixa espinha pensava que era o espírito do chá então pra mim no caso tanque rila não tem que fazer é defesa e o espírito do chá então tá aqui vem na esquina de duas classes e aqui acho que vai ter coisa coisa boa vamos ver o ataque defesa a espinha em relação ao caixa o conditinho tem esse aqui específico pra hp galera antes antes só tinha um skill pra hp galera sobre me lembro e aí o que é que a mesma coisa galera continua a mesma coisa o fiscal a mesma coisa o fiscal a mesma coisa já tinha o desert rei eu também continuou usando três mesma coisa galera não tô vendo o que o pau o o o o o o que eu usava ainda tá usando três a mesma coisa deixa eu evitar aqui ó essa aqui é novidade galera o 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 Aumento o P-Ataque, M-Ataque Skill critical damage Isso aqui é pra... Arqueiro, né, galera? Então... Bem, o que eu posso Falar pra vocês de imediato, galera? Aqui, ó Do Light of Protection pra cima Acho que não mudou nada Ou não muita coisa Só um detalhe e outra A novidade são essas daqui, né, galera? Saíram as skills de Dual Classic Que você pegava com 4 certificados Eram as skills roxa Que acho que eram só aplicáveis em PvP Foram substituir elas por essas daqui, né, galera? A Vital Pra ajudar no XP O Recovery Codown E esse aqui, galera É pra Damage, né? Acho que essa daqui vai ajudar bastante Arqueiro, Feo Daí a galera vai estar pegando Eu vou continuar com o Light of Protection E dar um Up no HP Que é basicamente a mesma coisa Que eu tinha antes, né, galera? Isso aqui Essas novas aqui, galera Vão ajudar bastante o pessoal do PvP Vou pegar o Light of Protection Pra ver se tem um segundo nível, né, galera? Que como a quantidade de certificado agora Aumentou pra 7, né? Do level 85 90, 95, 99, 101, 103 105, é São 7 certificados no total Então, de repente, pode ter um level 2, né? Eu acredito que não Vamos ver se sumiu É, sumiu Então, basicamente São essas skills, galera Então Pro pessoal que tem dano, né, galera? É, classe ofensiva Pode pegar o O Berserk Ou Mastery Rege Ele varia da classe, né? Aí vai gastar 3 certificados Lembrando que o máximo é 7, né? Vão gastar 3 certificados Depois podem pegar Essa Death aqui, ó Com mais 2 Aí já vai 5 Ainda sobra 2 Aí deixa eu ver Com 2 Que o cara pode pegar Pode pegar cooldown Aí ficaria um Berserk, né? Um Berserk É Rege Ou Mastery Rege Ele varia de acordo com a classe, né, galera? É Death Aqui Death P-Attack Me-Attack Skill Skill Damage Então essa aqui é pra Pra todos, né? Toda a skill de classe Pra quem quer um dano extra Vai tá pegando isso aí O P-Attack Aumenta 4% Não Ainda acho Deixa eu ver Mas só gasta 1, né, galera? Então quem não quiser Codal de skill De repente Quem joga de tier, né, galera? É Tier Os debuffs dele Tem cooldown curto, né? Esse skill aqui Do recovery É mais interessante Pra arqueiro Dagger Mago, né? Eu nem diria mago Que mago é tranquilo Mas arqueiro Principalmente É Em relação ao p-point E tal Essas coisas Até Is, né? Que depende muito De cooldown de skill Interessante isso Então Na minha recomendação Pra classe de dano, galera É um desses dois, né? Um Um É Berserker Ou Master Rege Que varia um que um dá P-Attack Outro dá skill power, né? Então skill power serve pra arqueiro Feo Dagger De repente O P-Attack, né? Pra sumon Tier É Talvez arteia também Aí gastam três Mais Essa do def aqui Aí já vai cinco Isso aí, galera Você já pode tá pegando Com o dual classe 101, né, galera? Que já são Os cinco certificados, né? A partir de 101 já Pra classe de dano É esses dois Aí Aí sobram dois Que no máximo é sete, né? Dá cinco Seis sete Aí você pode pegar Recupery Ou pra quem não Não depende Não precisa muito De cooldown de skill Pode pegar Um pouco de P-Attack Aqui, ó De repente O T-Rom O RT vai dar bastante No bônus final Aí pode pegar Deixa eu ver Deixa o fiscal Gasta dois Deixa eu evitar O dois É Pega P-Attack E pega Death também, né? Talvez Vai sobrar um Pega o que tiver De um Acho que só Ah, pode pegar um pouco De HP também Falando nisso Eu vou pegar HP, né? Vai sobrar um pra mim Eu peguei a A Dual Vai pegar um pouco Mais de HP Calma aí Deixa eu evitar 3% Não é muita Não é muita coisa Então, total É, não tem esquina Muita esquina afensiva, né, galera? Pegue a Lembrando que eu peguei a Legend of Protection Cadê? Light of Protection Continua a mesma De defesa, galera Acho que Não tem Muito nova, não Pra quem é defensiva Basicamente Light of Protection E HP Talvez HP ou PDF Deixa eu ver se o HP É Ah, tem nível 2 Deixa eu ver 10% É, não é tanto assim, né, galera? De repente pra quem é tanque, né? Pode pegar HP Light of Protection Acho que basicamente é isso Antes, a Light of Protection A de HP E é no máximo até level 4 Não sei se vai É, mais do que isso, né, galera? Porque antes a quantidade máxima de certificado Era um 4 Agora a quantidade máxima São 7, né? Então basicamente é isso, galera Primeiro vídeo aqui Um comentário rápido Sobre as novas Skis de Dual Class, né? Mostrando aqui o que mudou E eu vou estar fazendo outros vídeos aí Sobre as novas novidades aí Do Da expansão Até a fake Então Pro vídeo ficar muito Objetivo Ficar mais objetivo Vou concluindo por aqui Espero que tenha gostado Até a próxima Falou